Olá amigos da Boc News TV, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque que está recebendo com muito prazer o presidente da Prodesan, Odair Gonzales, que também preside o Diretório Municipal do PR, Partido da República, em Santos. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com o presidente da Prodesan questionando-o a respeito da situação econômico-financeira da empresa Progresso e Desenvolvimento de Santos que registrou um déficit superior a 6 milhões de reais no exercício de 2015. Como é, presidente, administrar uma empresa com essa realidade econômico-financeira? Obrigado pela presença, Odair. Obrigado, Chico. É um prazer estar com você aqui, com todos vocês que nos assistem. Dizer que é difícil, meu Chico, é difícil, mas é uma situação que a gente tem que administrar, o dia a dia não é fácil, você vive um momento de crise, o país vive um momento de crise, e a Prodesan em especial também não foge à regra. Mas eu sou um otimista, você sabe disso, né? Eu sou otimista e vejo que ela tem jeito. Prodesan tem jeito? É, eu fiz uma entrevista no Jornal da Tribuna, e parece que não tem jeito. É que você disse o seguinte, você concedeu uma entrevista recentemente ao Jornal da Tribuna, rapidamente, só para que o nosso amigo internauta consiga entender. E o senhor disse ao Jornal da Tribuna que não havia mais o que fazer em relação ao Prodesan. O que significa dizer que o Prodesan não tem jeito. Não, não é mais o que fazer. Quando eu me refiro a não é mais o que fazer, todas as ações que nós estamos fazendo, elas estão sendo positivas. É que a Prodesan, para você entender o que é a Prodesan, a Prodesan foi uma empresa criada, criada no governo Silvio Fernandes Lopes, na década de 60, exatamente em 65, para dar um suporte à administração, para dar suporte à administração, à administração municipal. O que consistia a Prodesan? A administração do Fundo para o Progresso de Santos, que era o FPPS. Fundo para o Progresso de Santos. Era uma outra constituição, era outra regra jurídica. E ela foi criada para pensar a cidade, para analisar como é que funciona a cidade, como é que vamos crescer, crescer equipamentos que vamos construir, melhorar a vida do cidadão, tal. Aquele fundo, tipo, ele te dava uma agilidade, sabe? Dava agilidade. Então, no orçamento era consignado um valor para projetos. E esse valor você mexia ao longo do ano para fazer todos os projetos que a cidade precisava e era administrado por um conselho, presidido pelo secretário de Finanças, e a Prodesan tinha assento nesse conselho e definia as prioridades, e iam se fazendo as coisas. Desse jeito foi criada a Prodesan. Técnicos excelentes, excelentes gabaritos passaram pela empresa, que tanto que firmaram o nome, o conceito que ela tem até hoje. É verdade. Você sabe muito bem disso. Inclusive uma referência para o Brasil, diga-se de passagem. Quando eu fui presidente em 83, 83, 84, eu recebi delegações da América Latina para mostrar o modelo de gestão da empresa que eles implantaram em outros países do continente. Modelo como empresa de economia mista. O país todo como exemplo. Só que ela pagou pela competência. Quando eu falo pagou, é porque quando ela mostrou a sua eficiência, o seu trabalho, serviu de referência continental, à medida que os prefeitos foram se sucedendo, eles foram jogando mais serviço para o Prodesan, mais trabalho. Encargos, né? Encargos. Trabalho. Olha, para o Prodesan é competente, então vai fazer isso. Eu lembro do outro, o Carvalhinho, o bom prefeito, o nosso amigo, e brigou lá com a administradora do... com a concessionária que fazia o serviço de lixo e tal. Está fora, amanhã. A Prodesan vai fazer. Então era assim, e fazia. A Prodesan fazia desde coleta de lixo até mesmo organizar e montar o Carnaval. É verdade. A diversidade da Prodesan. Então, Carnaval, aí faz o lixo, aí se adapta tudo lá, pega dinheiro e tal, se equipa e tal, começou a fazer com muita competência. Vamos fazer o Carnaval, faz o Carnaval. Sempre com competência. E gráfica. Gráfica. A melhor gráfica da região. Eu lembro do Cláudio Donet, que era um grande empreendedor, o Armênio Atul, dos dias de hoje. O Cláudio Donet, grande empreendedor. E ele só se servia do serviço gráfico da Prodesan, que fazia aqueles folgos... Não, era considerada a melhor gráfica da região. A melhor gráfica da região. Então, tudo que a Prodesan fez, ela fez muito bem. Muito bem feito. E foi crescendo. Mas ela foi desmontada ao longo do tempo. Então, monta como? Aí ela foi e montou equipamento, montou estacionamento regulamentado na cidade. Cozina de asfalto. Cozina de asfalto. Ela fazia pavimentação de muita qualidade. Ela fazia, não vendia asfalto. Departamento de informática. Aí vendia-se asfalto. Eu vendia asfalto para Santo André, São Bernardo, para o ABCD todo. Nós vendíamos naquela época. Enfim, ela cresceu. Bom, como começou a descaracterizar a empresa? Em 84, com o governo justo, já foi a primeira pinceladinha ali. Foi criada a Secretaria de Planejamento. Quando se criou a Secretaria de Planejamento, Chico, com todo respeito ao conjunto, ele criou na melhor das intenções. Tanto que ele proveu os caras da Secretaria da Prodesan. Quando ele proveu os caras da Secretaria, foi com o técnico da Prodesan. A Secretaria de Planejamento foi o engenheiro Jean-Jacques Leopoldo Monti, que era da Prodesan. Isso, isso mesmo. A Prodesan e a Prefeitura, sempre, nos escalos menores, tiveram sempre uma diferença, uma ciumeira, sabe? Porque ganha muito. Eu ganho muito porque trabalha, você ganha pouco, mas não trabalha. Os funcionários da Prodesan sempre ganharam mais. E o outro, eu ganho mais que trabalha. E falo, vocês são funcionários públicos e não trabalham. Então, aquela bobagem, né? Bom, essa ciumeira acabou aumentando ali. Começou a aumentar ali. Então, foi tirada a alma. Quando eu falo a alma, eu lembro que eu escrevi um artigo no jornal naquela época, e o Ronald Monteiro, que era diretor da Prodesan, foi bravo amigo, né? Porque era meu amigo. Bom, daí você não deve escrever isso? Eu falei, a alma da Prodesan está se acabando, porque você está levando para a Prefeitura. Nada de mais. Só que isso, que também não foi determinante, pelo contrário, não tem nada a ver. Começou por ali. Aí criou-se a CET, Chico. Criou-se a CET. Então, a administração da rodoviária, que era um patrimônio da Prodesan, fica para a CET para poder se viabilizar, entrega o estacionamento regulamentado, põe para a CET, porque a função do trânsito é da CET, e vai também mais duas atividades para ir embora da Prodesan. Aí veio o prefeito Beto Mansur, aí veio a prefeita Thelma, e inovou na contratação de pessoas. E até o nosso momento lá, nós nunca contratamos ninguém sem concurso. A partir dali, inventaram a figura do assessor. Aí começaram a contratar assessores. O que já descaracterizou e desmotivou até mesmo o pessoal técnico, que trabalhava e que ganhava menos que o outro. Aí aquilo começou a tirar um mal-estar. Quando veio o prefeito Beto, ele tirou todo o recolhimento de lixo da empresa. A empresa foi perdendo serviço. A empresa foi perdendo serviço. Ela foi perdendo serviço. Ou seja, uma sucessão de erros na sua avaliação levou a isso. Nem sei de erros ou de equívocos. E as coisas foram mudando. E ela foi, ao mesmo tempo que cresceu, ela também foi esvaziando. Poderia ter voltado à origem. Mas aí, a origem que eu digo planejar. Mas tem um conflito com a Secretaria de Planejamento. Aí foram criados outros serviços. Então, o que ela fez? Informática, que ela sempre fez muito bem. Ela continuou. É um departamento que atende muito a necessidade, a toda necessidade da prefeitura. Nosso departamento de informática. Ela voltou a trabalhar. Agora, os críticos dessa situação da Prodesan, que entendem que ela não tem mais jeito, que ela deve muito, deve 300 milhões de reais, é uma dívida quase que impagável, principalmente nos dias de hoje, dizem que a Prodesan hoje é um departamento da prefeitura e que deveria funcionar. Inclusive, o jornalista e consultor econômico, analista das contas públicas e da situação municipal, Rodolfo Amaral, concedeu uma entrevista dizendo isso mesmo, que a Prodesan deveria buscar outros espaços para atuar, como, por exemplo, o Vale do Ribeira, que tem uma série de necessidades, enfim, e não dispõe de técnicos para desenvolver vários projetos que a Prodesan poderia utilizar, e acha que a Prodesan deveria se transformar em um departamento da prefeitura. É essa a solução? É uma tese do Rodolfo, que eu respeito muito. Mas eu não concordo com isso não, viu, Chico? Eu não acho que ela não tem que virar um departamento, ela tem que continuar como está. Quando a pessoa fala assim, olha, vamos acabar com a Prodesan para estancar a sangria e tal, não tem mais sangria, temos esse prejuízo pontual, mas por que ela dá esses prejuízos pontuais? Porque nós temos um passivo alto, é verdade. Então, esse passivo alto, na medida que você corrige, esse valor da correção, que não é gasto, mas é só uma correção, você apropria no resultado, você joga no resultado. E quando você joga no resultado, você prejudica o resultado operacional. Claro, claro. Então, é uma situação contábil, mas não de gastos, Chico. Entendeu? Mas tem que ser resolvida. Mas é resolvida. Eu vou te mostrar o porquê. Olha, nós temos duas situações no passivo, que são altas, que já não são obrigações nossas. Uma delas, que não é obrigação nossa, que foi absorvida em 1999. Em 1999, houve um refígio do governo federal, e o prefeito Beto Mansur, aproveitando o refígio, o desconto, e todos aqueles benefícios que havia, ele juntou todas as dívidas fiscais federais, da Prodesan, da Coab, da Capep, da CET, da CSTC, fez um pacotão e fez o refígio do governo federal. Com esse pacotão, fica assim, todo mês, no repasse do FPM para a prefeitura, que ela tem direito, será descontado 6% por conta disso, desse pacote. Isso, Chico, parece que é a de eterno. A prefeitura não tem contabilidade disso. Ela contabiliza o líquido. Se eu tenho que receber 10 milhões e desconto a 6%, recebi 9 milhões e 400. Ela contabiliza. Recebi a título de transferência de FPM, 9 milhões e 400. Ou seja, a dívida morreu. E ela está lá no meu passivo. Sabe quanto representa isso, Chico? 170 milhões. Que eu não tenho, que não se deve mais. Está consolidado num pacote enorme, que já está pagando, que nem contabilizado mais é. Isso tem que ser tirado através de algum lançamento contábil, e vai ser esse ano, através do lançamento contábil próprio. Para diminuir o passivo. Vai diminuir porque não existe. E vai se refletir no resultado do prejuízo. Lógico, isso aí não vai ter mais. Mas de qualquer maneira, o senhor vai continuar devendo mais de quase 200 milhões. Calma, não, não. Vou tirar desses 170, tirando 330, dos 330 tirando 170, fica 160. Desses 160, 53, eu vou entregar a rodoviária para a prefeitura, porque tem rodoviária terminal de passageiro, e um terreno na zona noroeste, grande, que está cedido por 99 anos, que não é mais nosso, 99, não é mais nosso. Vai dar um abatimento de 53, vai ficar 100 milhões. Esses 100 milhões, eu tenho ele todo consolidado, e estou pagando, não devo nenhuma parcela, desde que assumir, e está consolidado. Vou acabar uma prestação agora em julho, e até o fim do segundo mandato do Paulo, se Deus quiser, nós acabamos com essas dívidas da condesão. Pode escrever, Chico. E é real. O passivo vai sumir. O senhor disse, quando o senhor assumiu, que ao final do primeiro mandato, o senhor daria lucro. E daria, se não fosse a correção... Agora o senhor está dizendo que ao final do segundo mandato, o senhor vai acabar com o prejuízo. Vou acabar com o passivo, escreva. Vou acabar... Vamos ver. Tomara, tomara que o senhor esteja certo, que a Prodesão é uma empresa final santista importante para a nossa região. Olha, a população... O senhor é um otimista, né? Olha, eu sou mesmo. Olha, as pessoas falam assim, ah, mas se fechar a Prodesão... Agora, qual é a garantia que o senhor tem que a Prefeitura de Santos vai ficar com a rodoviária, com o terminal do Valongo, etc, etc, porque o senhor está tentando negociar. Já negociei. Já negociou. Muito bem. Agora, a Prefeitura de Santos ficaria com isso ou repassaria para a CET? Porque hoje, quem utiliza é a CET. Chico... Há projetos de uma nova rodoviária, que, aliás, a Prodesão até já desenvolveu esse projeto. Enfim... Como é que surgiu isso? Porque o prefeito começou a dar entrevista dizendo que ia fazer uma PPP com a rodoviária. Isso. E eu falei para o prefeito, sabe quem é a rodoviária? Não, não, não. Aí, eu não sabia. Mas quem utiliza é a CET. Então, eu fiz sabendo. Que, aliás, que é aumentar o aluguel abusivo. Ou seja, é uma confusão, não, não, não. Aí, ele falou o Chico. Aí, ele falou assim, ah, é? Então, a gente pode fazer um jogo. Aí, nesse jogo... O Aé que foi bom na Aé. Aí, vamos lá. Aí, então, agora, sério, a gente começamos a conversar. Sim. Então, ele liberou a equipe TEC para analisar isso. Então, a PPP vai ser com a Prodesão, né? Não, não. Com a Prefeitura. Com a Prefeitura, não. Sim, dá a Prodesão. É. Então, ou seja, nós tivemos reuniões com o doutor Donato, que é o procurador, com o Álvaro e com o gabinete. da ação em pagamento. Já foi feita a avaliação pelo Vitale, que é o... Avaliador da conta genérica de valores. Da Prefeitura. Então, já acertamos no preço. Agora, já foi aprovado pela diretoria nossa. Foi aprovado pelo Conselho da Administração e foi aprovado pela Assembleia Geral. Já tem ata, já foi para registrar. E agora, estamos juntando no processo para formalizar a sessão, a da ação. Isso vai abater 53 milhões da cor. Com essa, no jogo contábil. Assim mesmo, no jogo contábil, você vai ficar com um passivo de 100 milhões de reais. 100 milhões? Não, mas 100 milhões é equacionado, Chico. Eu estou pagando, já estou pagando isso. Nós pagamos... Por que o potencial... Nós pagamos, 15 milhões? Nós pagamos em 3 anos 15 milhões de dívidas atrás. Paguei. 15 milhões. Agora, por que o potencial da Prodesan é tão mal utilizado pela administração? Bom, aí você tem que perguntar para as administrações que passaram. Porque eu digo que a Prodesan, ela tem... Hoje em dia, esse potencial é mal utilizado. É mal utilizado. Acredito que seja mesmo. Eu digo que é mesmo. Porque a Prodesan, a prefeitura não vive sem a Prodesan. Escreva. Porque a Prodesan, ela está em todas as horas de dificuldade. Eu restabeleci um crédito que a Prodesan tinha que vem desde 98 que é assim. Olha, vai chegar o governador aí. Limpa o passo municipal. Aí a equipe da Prodesan, as mulheres, tudo limpando, arruma tudo, pinta, arruma, vai ver o governador cheiroso e tal. Aí vai a conta. Aí o secretário fala atesto que o serviço foi feito. Aí a conta. Ah, não tem contrato. Sabe quanto está essa brincadeira? 11 milhões. A prefeitura deve 11 milhões para a Prodesan? Porque diz que não tem contrato. Mas usou o serviço e atestou o serviço. Eu entrei com uma ação contra a prefeitura. O jornal, porque ele não disse isso. Eu entrei com uma ação. Eu estou jogando ela nesse abatimento da dívida. Entendeu, Chico? Ou seja, a Prodesan, qualquer hora de dificuldade, o governo lembra da Prodesan. E a Prodesan atende. O governador vai vir e não vai ser o Pelé. A Prodesan atende. Atende. Recebe? Às vezes. Entendeu? Então, quando tem contrato, quando tem contrato, recebe. Mas na necessidade, às vezes não recebe. Mas você não tem para fazer um contrato guarda-chuva que permita... Mas no meu período, no meu período, tem recebido. Por quê? Quando eu detectei isso, eu fui nas secretarias, falei com os secretários, falei com o prefeito, falei assim, olha, não dá para a Prodesan, não pode fazer bondade, porque não tem dinheiro para fazer bondade. Pelo contrário. E a imagem dela acaba ficando ruim porque ela fica fazendo bondade. Então, o que acontece? Quando vai, quando me solicitam, ah, o Museu Pelé vai inaugurar, vai chegar o governador, quem paga? A primeira pergunta que eu faço para o secretário Líria, o secretário quer resolver o problema dele. Aí eu falei, tá bom, mas quem paga? Olha, eu não tenho dinheiro. É a primeira resposta. Falei, tá bom, vem quem paga. Então, sempre se dá um jeito, porque a gente tem vários contratos, fala assim, esse aqui vai não ter o contrato. Aí eu autorizo. Lógico, aí eu autorizo, aí eu mando fazer e vou receber e recebo. Quer dizer que a Prodesan tem jeito? Tem jeito. Ó, para que todos saibam, tem jeito, ela é necessária para a cidade, ela é muito necessária, porque são pessoas que estão lá de muito gabarito, são pessoas que sabem trabalhar, que são competentes. E vou te dizer mais, Chico, estive com o prefeito agora há cerca de uma semana e falo assim, Paulo, vamos fazer o seguinte, eu vou botar a minha equipe de pensadores lá da arquitetura na rua. Não é mandar embora, eu vou mandar tudo para a rua para ficar 30 dias na rua. sob o comando do Carlos Prates. Vai pensar a cidade, vê o que incomoda, vê o que melhora em termos de mobilidade, em termos de visual, em termos de, para você poder estar mostrando uma cidade melhor para a população. Paulo concordou. Quem paga? Não, não, o pessoal já está no... Tem um contrato. Normalmente faz, quem paga? Agora tem um contrato para isso. Então, a turma está na rua. Por que isso, Chico? Porque quando chegar daqui a 30 dias, esse pessoal vai se reunir com o Paulo e comigo. E vamos apresentar. Nós temos isso, 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 pontualmente. Aí eu falo, pô, gostei, não gostei? Como é que nós vamos fazer? Para quando chegar em janeiro, o novo prefeito, ou ele, espero, para o dado e vamos encaminhar isto, tudo aqui, pensado pela Prodesan e vamos fazer a coisa direito. E a ciumeira dos técnicos da prefeitura? É o problema dos técnicos da prefeitura. Daí, falando ainda, vamos sair da Prodesan agora para o PR, Partido da República. Vamos falar um pouquinho de política, temos dois minutinhos ainda. Vamos falar um pouquinho de política, porque você preside o Partido da República em Santos. Primeira pergunta que se impõe, o senhor já foi vereador, foi presidente da Câmara, tem uma história, uma trajetória política em Santos, enfim, de longa data. eleições em outubro, o senhor é candidato a vereador ou a vice-prefeito ou a prefeita? Bom, não posso ser candidato a mais, porque já passou o prazo. Mas o senhor continua, continua filiado, tem filiação. É, continua filiado, mas não sou candidato, não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito e a vice-prefeitura depende do prefeito que se quiser, né? Na verdade, o partido PR, ele está exigindo a vice-prefeitura do Paulo Alexandre. Pois é. Nem é uma coisa minha. extrapolou já das esferas municipais e o governo, o pessoal do Estado, estive em Brasília recentemente que me cobraram isso e devem fazer uma visita ao prefeito para falar sobre o assunto. Eles querem isso. Acho que está na hora de começar, até porque o PR tem uma chapa hoje muito boa, 32 candidatos, devem fazer três vereadores. Tem dois hoje. Já tem dois que devem voltar, não sei se votam, mas são dois vereadores. Murilo Bagleta e o Sérgio Santana. Sérgio Santana. Então, o PR está cobrando essa posição do prefeito Paulo Alexandre. E o senhor seria candidato a isso? E o senhor seria? Provavelmente seria eu aceitaria de bom grado. Aceitaria de bom grado. E presidiria a Prodesan também. Continuaria a presidência da Prodesan. Aí tem que mudar a lei, né? Não, eu digo. Mas eu quero, como desafio, continuar na Prodesan. Como desafio. Para mostrar, Chico, para voltar aqui daqui a quatro anos. O Rodolfo, senta aqui do meu lado. Senta aqui, Rodolfo. O baixinho. Levanta essa cadeira e vamos pôr o Rodolfo do meu lado aqui para sentar no mesmo nível. O Rodolfo diz que há muita improvisação na Prodesan. É nada, Rodolfo. Ele sabe que não. Não é improvisação. Quando ele fala em Vale do Ribeira, ele conhece o Vale do Ribeira, como eu conheço. Eu quase que ando lá toda semana. Eu estou lá. O município lá não tem dinheiro para nada. Eles não têm... As polícias que precisam do apoio é Prodesan. Mas quando você apresenta... O desenvolvimento da Cabejão. Eu já apresentei para dois prefeitos muito amigos meus que eu mostrei para eles como eles podiam agir sem gastar nada. Eles torceram o nariz e não tem... Eles não levam da cadeira. Odário Mozalês, muito obrigado pela sua participação. Nós teríamos muito mais a conversar. O tema é fascinante. Prodesan, enfim, uma empresa importantíssima para a nossa região com uma história fundamental para Santos e também para a região já foi referência para todo o país. Quem sabe volte a essa condição que todos nós esperamos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aqui. Lamento que o programa seja curto. Eu queria que estivesse mais vezes aqui em outras horas. Mas já está desde já convidado. Quero voltar. Muito obrigado. Um abraço. Odário Gonzalez, presidente da Prodesan e presidente do diretório municipal do PR Partido da República. Muito obrigado a todos os amigos e internautas pela audiência. Nós estaremos de volta na semana que vem com mais uma edição do Jornal em Foto. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.